E você viu aqui em primeira mão que Brasília ia receber a quarta etapa do WC, TWC. Quinze pessoas foram sorteadas aqui no DF Alerta e puderam assistir. E hoje a gente mostra a você os vencedores desse espetáculo de MMA, Super MMA, né? Em Brasília. E agora, The Warriors Combat. No próximo sábado você vai ter uma super atração aqui na TV Brasília. Quer ver na tela? Quem levou a primeira luta foi o Jefferson Souza. Dá só uma olhada na pegada da galera. Já na segunda luta, Miro Cruz Nelo, o Mirim, levou a melhor contra o cubano Luiz Miguel. O Idi Vendramini venceu a terceira luta, que na próxima edição do TWC já vai disputar o cinturão. Quem levou a melhor na quarta luta foi o Ricardo Marques, o Palhano. Na quinta, Josimar Ventura da Silva, o Ninja, foi o vencedor. Ander Júnior Sapiens venceu a sexta luta e a sétima ficou pro Erivan Pereira, o negão. Na outra luta, Romulo Araújo levou a melhor. Tomou o cinturão do atual campeão. Luciano Palhano manteve o cinturão na penúltima luta. Venceu o desafiante. E fechando o evento, Mike Linhares venceu a décima luta. Levou o cinturão da categoria. E pra você que perdeu ou quer rever as lutas, fica ligado no próximo sábado, dia 20, aqui na TV Brasília. Meia noite e meia. Um compilado com os melhores momentos desse evento. Anota aí. Dia 20, sábado pra domingo. Os melhores momentos da quarta edição do TWC, aqui na TV Brasília. Tchau. 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 Tchau.